Não é novidade que a Bitfinex está vindo para o Brasil, mas agora é oficial. Tanto o site quanto o aplicativo da Exchange já estão disponíveis no nosso idioma. E para quem não sabe, ela é como se fosse a irmã da Tether, o SDT, ou seja, o mesmo conglomerado detém tanto a Tether quanto a Bitfinex. E eles já chegaram aí escancarando a porta e dizendo que vão defender a regulamentação. Paolo Arduino, chefe de tecnologia da Bitfinex, comentou durante uma entrevista que o uso de Bitcoin na América Latina aumentou muito nos últimos anos e por isso a intenção da Bitfinex é oferecer serviços não só no Brasil, mas para toda a região. Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Meus amigos, a Exchange de criptomoedas Bitfinex, uma das principais plataformas de criptoativos do mercado, anunciou oficialmente a sua chegada ao Brasil, com o foco em expandir as operações para toda a América Latina. Os planos da Exchange foram revelados por Paolo Arduino, CTO da Bitfinex, durante uma entrevista concedida ao Cointelegraph. Arduino destacou que a plataforma Bitfinex e o aplicativo móvel já estão disponíveis para usuários brasileiros. E ele também pontuou a colaboração com o SwapPix e a SmartPay para a integração entre a stablecoin Tether USDT e o Sistema Financeiro Nacional via Pix, que permite o depósito de USDT em endereços da Bitfinex usando reais. Estamos ansiosos para trabalhar com todos os países da América Latina e ficaríamos honrados em concretizar a nossa visão e apresentar soluções de liberdade financeira para todas as pessoas da região, afirmou. O CTO da Bitfinex anunciou que nos últimos anos houve uma mudança significativa na aceitação da utilidade do Bitcoin na América Latina e que isso contribuiu para o crescimento econômico da região e tem sido como um farol de esperança para a liberdade financeira. Arduino também destacou que o mercado nacional é um mercado muito concorrido com diversos exchanges nacionais, internacionais e agora bancos e fintechs que permitem negociação de Bitcoin no Brasil. Com tudo, ele afirmou aí que a Bitfinex trará soluções inovadoras para o mercado com a integração da Lightning Network. Questionado sobre a regulamentação das criptomoedas no Brasil, o executivo destacou que o país caminha para uma regulamentação positiva para o mercado de criptoativos e que a exchange irá cumprir as determinações dos reguladores no país. E ainda segundo ele, a Bitfinex acredita que o futuro do dinheiro está no Bitcoin e, portanto, ele pretende criar programas educacionais para promover a adoção dos criptoativos no país. E bom, pessoal, é mais uma corretora global vindo para o Brasil e olha que aqui no nosso país já tem várias. Mas esse é um evento que mostra que o mercado brasileiro é extremamente atrativo para o setor, mostrando o grande potencial que temos e vale lembrar também que a concorrência está ficando cada vez mais acirrada ao mesmo tempo que nos dá a possibilidade de escolha entre serviços que nos satisfaçam melhor. E é isso, meus amigos. Deixe seu like nesse vídeo. Muito obrigada por terem assistido e até mais! Obrigada por terem assistido e assistido e ativerem assistido.